Eu sou a Joyce, eu sou a Anny e nós somos as meninas da Kombi Atualmente estamos na Argentina, na nossa contagem regressiva rumo ao Ushuaia E agora estamos aqui na Península Valdez, indo fazer um passeio muito legal Gente, é o meu sonho ver a orca E aqui tem um local que dizem eles que com muita sorte você consegue ver as orcas agora Exatamente nesse período que a gente está É, e não é tão difícil assim porque há dois dias atrás teve como ver ali no lugar que a gente está indo É, e além das orcas tem pinguins, então se a gente não ver a orca, não estamos no zero zero A gente vai ver pela primeira vez pinguim É isso aí, então bora lá Bora lá E aí 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 A sorte que a gente deu é que a patroa acabou de passar aqui, então a gente está indo aqui nessa ruazinha, porque ali parece ser bem liso, mas tem muita costela de vaca, e aqui está bem tranquilo. O Zé me está escutando, está tremendo bastante agora, mas a rua em si está muito boa, está bem liso, tem as costelas de vaca como a Anny falou, mas de resto está bem boa, né Anny? Vai que vai. Agora a gente trocou a boleia, porque... acabou de cair o celular aqui. A gente trocou a boleia, porque vou fazer um mate, falta 39 quilômetros ainda para chegar até lá. Era um total de 83, já fiz a metade do caminho. Acabamos de avistar uma placa que diz uma pinguineira a 60 metros, então a Anny está dando a volta aqui, para a gente ver se consegue ver os pinguins. Bora, bora. Tomara que tenha muitos pinguins. Gente, olha que coisinha mais linda, tudo encorujadinho do frio. Oi, bebê pinguim. Ui, que coisinha mais linda. A taroa aqui é agora. A gente está colocando a blusa, porque está cheio de carro pessoal. Olha só, as lentes gigantes. Acreditamos que pode ser aqui que estão no aguardo da orca. A gente está colocando a blusa, porque está cheio de carro pessoal. Não sei se chegamos a comunicar, mas esses aqui são os pinguins de Magalhães e a orca. A orca a gente só viu bem de longe, mas pelo menos viu. É, falei para a Anny, tem que cuidar o que a gente pede para o universo da forma que pede, porque eu pedi para ver a orca, eu vi. Não do jeito que eu queria, mas eu vi. Vim buscar um adesivo nosso para colar ali, tem bastante adesivos e viajantes. E aqui é um ponto bem interessante, porque tem primeiro o mirante da pinguineira, depois o da orca. Esse aqui também é da orca, mas aqui tem uma estrutura. Tem um restaurante, tem um banheiro e parece que fizeram para atender os turistas mesmos. Pronto, nossa marca já está por aqui. E, gente, olha que coisa mais linda aquele marzão lá atrás. Olha só, gente, que incrível que tem as fotos da orca aqui, maravilhosas. A gente vai subir aqui em cima agora para ver o mirador, é aqui dentro do restaurante. Olha que fabuloso essa sequência de fotos, sério. Meu Deus, como eu gostaria de ver. Olha isso aqui jogando para esse moleu marinho. E aqui tem o nome do fotógrafo, quem quiser dar uma olhada, eu também vou procurar, porque as fotos estão incríveis mesmo. Chegou nossa comida e a gente vai comer por aqui papas e uma hamburguesa. Aqui é um cardápio, tem sanduíche milanesa, hamburguesa, tostada, papas fritas e bebidas em geral. E aqui estão os valores. Ah, gente, sabe quando é expectativa e realidade? Então, da orca foi expectativa e realidade. A gente viu uma foto de que foi vista a baleia ontem, né? E a foto é incrível, assim. Foi o que a gente imaginava ver. Quando você chega aqui, você está tipo um quilômetro e meio, mais ou menos, de distância onde você fica olhando. E a gente viu, mas de longe, sem uma lente próxima, a nossa lente é uma 85 milímetros. Sem uma lente mais próxima, aparece um golfinho saltando. Não dá... A gente não conseguiu nem ver a parte branca de baixo, que é da orca. Então, decepcionada com o mirante da orca. O pinguim realmente é incrível, só que é isso. Você consegue vê-lo de perto. E a baleia tem, a gente viu, ela está ali. Está saltando, só que a gente não consegue ver como você imagina. Como você vê numa foto incrível, assim. Acabamos de chegar ali da Península Valdez. E a gente veio num lugarzinho muito legal, porque a cidadezinha é toda pequenininha, toda fofinha. E aí a gente vai tomar uma cerveja. Na verdade, eu, a Anny, não está bebendo. Porque o dia está muito bonito. A gente vai aproveitar o resto do dia por aqui. E aí, Anny, como estamos? Maravilhosamente bem. Anny, e a gente, como a Anny não está podendo tomar cerveja, não posso fazer nada, né? Eu desfruto por ela. Está tomando um brinde. Um brinde. Ó, está um café por aqui. Gente, por favor, se vierem a Porto Pirâmides, conheçam a ilha origem. Eu, muito boa a pizza deles. Maravilhosa, né? E fora que a Anny provou dois cafés. Sim, estava muito bom. Esse daqui já é o segundo. E muito gostoso. Saímos aqui do lugarzinho que a gente foi. Não sei se é uma lanchonete, um restaurante. Porque tem coisa de panaderia também. E a gente veio aqui num camping. Porque a gente precisa de banho. Então, a gente não vai dormir de frente para o mar, né, Anny? É, hoje não. Vamos dormir por aqui para usar energia e também tomar um banho. É, e a nossa ideia é sair amanhã cedinho, sentido a Comodoro Rivadavia. É, isso aí. Olha só, esses aqui são os valores do camping. Esse aqui é o valor por dia, por pessoa. Os veículos, casa rodante, que seria o nosso, 550. Motorhome, não sei se o nosso se enquadra em casa rodante ou motorhome. Creio que em casa rodante. Contando acender a luz do posto, aqui tem uma luz. A gente está em escuridão. E é aqui que a gente vai ficar hoje. Ali são os banhos. E é o horário das 7 às 9. Porque aqui eles têm a questão de água, que é muito complicada, né? E aí eles têm um horário específico para o banho. Então, galera, viemos aqui no Campinhaca. Precisávamos de um banho, né, Anny? É, e foi bem legal o nosso dia. No final a gente comeu uma pizza maravilhosa. Eu fui fazer atividade física, corri um pouquinho, tomei banho. E agora, 8, não, 9 horas a gente já está deitado. É, estamos já se arrumando para deitar. E, gente, depois que a gente voltou, teve um casal que contou para nós que as orcas atacaram. Que deu para ver as orcas. E eu falei para a Anny, o que a gente leva hoje de aprendizado é que, se você tem vontade de alguma coisa, sério, não desista. Eu estou tão frustrada de não ter visto a orca que vocês não têm noção. Mas, enfim, a gente leva isso com aprendizado que a gente ficou até as 2 horas. E aí E aí E aí